Isso aí bota em xeque. O problema é do erro, não, porque pra mim não dá pra ser erro. O problema de um assunto desse aí é que você bota em xeque até a instituição, porque aí as pessoas vão falar de CBF, de arbitragem. Cara, o que o VAR fez aí e o que esse senhor fez aí é brincadeira. É brincadeira. Cara, se ele desse o pênalti já tava errado pra caramba. Tá, porque aí não sabia a regra, né? Bate na barriga e bate no braço, tô falando de um palmo. A letra do FIFA. É, ainda tem isso. Tô falando de um palmo assim, dando a barriga pro braço, já é um absurdo. O cara vai no VAR, vem com paciência. E o cara ainda expulsa que é a dupla punição. Sabe, tá tudo errado, cara. Não pode fazer isso, cara. Aí bota em xeque a índrome do cara. Aí depois eu recebo mensagem da galera da arbitragem. Não, se eu quero... Cara, pô, para. Suspende o cara. Seis meses. Não volta mais, meu amigo. Beleza? Você tá fora da Copa do Mundo. Você está fora da Copa do Mundo. E o pessoal do VAR, quem é o pessoal do VAR? A, B, C, tá bom. Você está fora seis meses. Acabou. Caraca, é... Já vai estar no jogo de hoje à noite. Entre Palmeiras e São Paulo. Só existe, cara... Vamos lá, a gente foi criança. A gente fazia besteira. Cara, sem punição a gente fazia mais besteira. A gente não tem exemplo nenhum. O lance desse aí é simples. Mas como é que faz? Se esse é o árbitro FIFA e punir esse aí... Não, não. O fato de ser lá é tudo subjetivo. É escolha. Não existe um número. Não é matemática exata. Está na FIFA porque foi escolhido. Ô, amigo, sinto muito. Seis meses de gancho, tá? Seis meses de gancho. Acabou. Ninguém mais... Não, está claro que a bola bate na barriga e foi o segundo ato foi acidental. Cara, e o segundo ato é assim, né? Mas a impressão que dá é que não tem protocolo. Porque isso aí... O cara não... Isso é o beabá, cara. Isso é o beabá. Pô, Carlinho. Como é que fala? É critério, né? Tem uma cartilha que os caras precisam seguir. Não, tem uma cartilha. Assim como a gente aprende nas visões de base sobre como é você ter obrigação com um sistema tático. A gente que jogou, né? A gente tem que saber o básico, né? Porque senão você fica igual o índio correndo pra lá e pra cá dentro do campo. Então, os árbitros também têm seus critérios e tem o beabá que eles têm que saber. Eles vão errar, mas eles não podem errar grosseiramente como foi esse erro aí, que poderia ter prejudicado o Botafogo de uma forma gigantesca. Mas o Botafogo foi valente e conseguiu o resultado. Sávio Pereira Sampaio, o nome do pessoal. A valentia do Botafogo não pode entrar em pauta pra punição, não, né? Ao quê? O que o Botafogo se virou pra consertar a cagalho pança que o cara fez. Sim, sim. Tipo assim, o Botafogo não terá ver com isso. Sim. Não é porque virou, ah, virou, finge que não viu. Seis meses de punição, seis mesinhos. E eu faço uma outra virgo. O Botafogo ganhou dois jogos assim da vontade. É isso. Ele não pode achar que isso é uma regra, que o campeonato brasileiro todo... Bom ponto. Ele vai vencer dessa forma. Claro, claro. Ele tem que estar organizado, ele tem que estar jogando bem, porque ele já tem... Tem dia que não tem tanta disposição assim. Tem dia que não tem tanta disposição, então você tem que ir na qualidade e no trabalho do Outro ponto. Eu já vou pedir pra botar a postagem do Botafogo aqui, André, mas que o Edu falou essa semana que foi muito importante. O Edu falou, sabe o que é F? Daqui a pouco o Botafogo ganha e vão achar que foi por conta da invasão. Ah, sobe. Isso aqui não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Isso é futebol, né? O Botafogo tweetou. E no Instagram também. Inacreditável, vergonhosa e absurda a atuação da arbitragem no Beira Rio. Tornou a competitividade do jogo desleal com apenas três minutos. Pior, com auxílio de imagens. Isso não é futebol. É escandaloso e caso de investigação. Edu, isso aqui muda um pouco o andamento. É porque, olha só, como é que eu vou explicar? Filho, sendo aqui. Dez anos de idade. Vê essa imagem aí. Como é que eu vou conseguir descobrir que aquilo foi um erro? Cara, a regra tá no papel. Tem várias hoje em dia. Se fosse na hora de imediato, vai lá pelo caramba. A regra tá aqui, a regra do jogo. Tá do lado aqui. Lê a regra do jogo. Lê a recomendação da FIFA última. Segundo o toque corporal, tá um palmo. Não dá pra tirar o braço. Nós vamos botar o braço. Claramente ela pega aqui antes. Não, não. Ela pega muito aqui. E faz assim só, cara. É um cheirinho no braço. Como é que eu explico? É isso. Como é que explica? Como é que vai ter um cara que vai falar pra mim e falar assim? Como é que esse hábito? Vai falar uma louquinha. E outra coisa. É brigar com a imagem. Por que esses caras não falam, cara? Por que esses caras não falam? Por que esses caras não são expostos? Ah, mas eles não são profissionais. Teriam que ser profissionais. Tá bom, isso é outra página. E ainda teve áudios e assim, o que me espanta é os comentaristas de arbitragem. Rebola, rebola pra defender a classe. Entendeu? Dando um jeitinho pra defender esse erro que não tem justificativo. Até porque esse rapaz da arbitragem aí é o... Essa foi o da... Sampaio. Eu só esqueci o primeiro nome. Sávio Pereira Sampaio. Não, não, não. Eu digo o... Os da televisão são um brincalhão, né? Ele e o irmão dele, né? Os dois com os dois. Não podem apitar e comentar nada. Os dois. Esqueci o nome dos dois agora. O que eu quero dizer é o seguinte. Não dá pra explicar. Qual o Sérgio Oliveira? Ele mesmo. Ele e o irmão não podem... Estar em estádio de futebol, não os dois. Nem na televisão. O erro desse aí é que a gente usa o termo erro. Como é que eu vou explicar que isso aí não é má-fé? Como é que eu vou explicar que não é má-fé? Olha o que o John falou. Vai falando. Vou botar o John na tela aí. Como é que eu vou explicar que isso aí não é má-fé? Como é que eu vou falar só não? Foi um erro uma coisa. Isso aí não é erro, cara. O cara foi no VAR. Tinha quatro caras lá em cima. Como é que alguém tem a coragem de fazer isso, cara? Isso é brincadeira. Mesmo o discurso que você é igual, vergonhoso, temos que limpar o futebol brasileiro. Sávio Pereira Sampaio, você deve renunciar, como se fosse se demitir, pelo bem do nosso jogo. Hora, John. Todos nós concordamos, mas o senhor precisa estar mais inteirado. Isso está acontecendo toda hora. Aconteceu com o Vasco, quando assaltaram o Vasco contra o Tom Benz. Aconteceu com o Fluminense no Brasileirão, quando assaltaram o Fluminense e na Copa do Brasil e na Libertadores, que não tinha VAR, porque era a primeira fase. Aconteceu nesse mesmo estádio, semana passada. Com o Tuvelada, quebrou o dente, onde gabugou o nada. Pênalti do Flamengo, fora da área, o cara botou dentro da área. Então, assim, é um erro. Eu não sei se é incompetência, Carlinhos e Edu, se é uma fé, mas está acontecendo toda hora. E o John Chutubal, tem mais uma dele aí. Vou pedir para botar em sequência, já para a gente botar o desabafo do John Tecton. Cadê? Olha, como alguém que se preocupa com o futebol brasileiro pode ficar feliz com essa partida, isso já depois do jogo. Tanto as equipes, quanto os torcedores merecem mais do que um jogo destruído. É porque ele está acostumado na Inglaterra, que esse jogo cheio de treta, a gente gosta. A treta até é a porrada, né? Antes, tumulto, expulsão, é um jogo bom de se ver. Só que, como amante do futebol, quem quer um futebol evoluído, fica feio, né, cara, é um jogo todo descacetado desde o início. É, e é ruim hoje a gente estar aqui. A gente podia estar falando mais de futebol. Do jogo, é. Do jogo, mas a gente novamente tem que falar da arbitragem, porque ali foi colocado que ficou com menos uns três minutos, mas para parar até analisar o VAR, então a expulsão se concluiu aos seis minutos de jogo. Isso é muito pesado para uma equipe, né, jogar tanto tempo com um a menos, né? Se defender esse tempo todo gera um desgaste muito grande. Mas assim, eu destaco a força mental do Botafogo, que acreditou. Então o Ederson joga bola, né? E a incompetência do Internacional, que não soube definir o resultado. Agora, o Carlinho falou, a gente podia estar falando do Botafogo, do jogo, né? E estamos falando aqui de arbitragem, porque foi uma vergonha o que fizeram com o Botafogo. Outra vergonha foi o que aconteceu no final. Vai colocar na tela aqui agora. Trezentas e oitenta mil câmeras. Punição toda hora. Aí, 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 aí a gente fica com vergonha. E aí o Edu falou de criança, e tem um monte de criança que assiste a gente. Porque isso não é exemplo não, gente. Isso aqui, o que o Botafogo fez nos 90 minutos mais da... É exemplo. Superação de vontade, de adversidade, de superação... De novo. Agora, isso aqui tem que desligar a televisão. Isso é uma vergonha. No futebol igual o nosso, que a gente prega todo dia a evolução. Que aí vai jogar ator, vai todo mundo falar... Ah, que é arbitragem. E aí tem uma atitude dessa. Pra mim isso aqui é inaceitável. Queria ouvir a opinião de vocês. O primeiro lance aí... O cara dá uma voadora no Piazon. O Piazon se defende. Dando também, é óbvio. Carlos Depena, número 14. Então, ninguém aqui... Do Inter. Não, não, não. Olha só o ato de dar pelas costas. Aí só aumenta a pena. Pelas costas foi o David, que jogava no Fortaleza. Esse aqui, esse garoto aqui veio pra dar. O 18 veio pra dar. O Piazon deu também. Aí o cara veio e deu por trás. Cara, tem que se suspender. É isso, cara. Mas olha só isso aí. Isso aí. Primeiro, culpa do Inter. O cara passou gritando no ouvido do Piazon. Ponto 1. Mas vamos lá. No início do jogo. Mas vamos lá. O Piazon engoliu. Devolveu a pilha. Engole também. A partir disso aí, pune, cara. Mas isso aí, culpa do Sábado. Sabe o que é? O jogo que chega a esse ponto... Do árbitro. Exatamente. Esse nível de estresse. Esse nível de problema. Graças ao estralopiteco de amarelo ali. Sacou? Graças a esse cara que tá com a pintura na mão. Graças ao VAR. Sabe? É óbvio que os jogadores estão culpados também. Não interessa o que seja feito. Tudo pra parte de violência. O tema é... Um bom pedaço desse... Bem, dessas cenas de violência aí... É simplesmente por conta da arbitragem. A arbitragem incendiou o jogo com 3 minutos de jogo. Mas Edu, mas a partir do momento que você vem ali e dá um soco na cabeça de alguém por trás... O árbitro pode ter errado. Mas tu tem que responder no CPF, irmão. Ah, não. Óbvio que tem. Porque se pega tipo o Júnior Baiano deu naquele alemão que o moleque apagou... Óbvio, óbvio. Ou aquele zagueiro que deixou o menino deficiente por trás da vida... Óbvio, óbvio. O que o David fez... Se pega com... Eu vou me esquecer hoje. Foi no Sul que pegou por trás. O rapaz ficou em coma há um ano. O David é um touro. Bicho forte. Tava no Fortaleza ano passado. O Inter levou. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui... Se inscreve no canal. Toca o sininho. E ativa as notificações. Valeu. Um beijo. E aquele abraço. Um beijo. Um beijo.